Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um de nossos produtos. Hoje eu quero apresentar para vocês a capa de cobertura para monitor de referência, ok? Nós fazemos tudo sobre medida, esse no caso aqui está na medida do Rocket, o KRK Rocket RP5. É uma capa de cobertura, já foi comprovado que a poeira, pelo fato de ser condutor de energia, a partir do momento que o equipamento começa a ficar exposto à poeira, ele tem mais probabilidade de queimar ou de, enfim, entrar em curto, diminui a durabilidade do produto. Então, após o uso, que está uma boa opção para você guardar o seu produto, acabou de usar, bem simples e prático, é só cobrir. Isso aqui é uma capa confeccionada em nylon 600, ela é forrada, um forro de algodão que não risca seu equipamento. E é isso aí pessoal, se inscreva em nosso canal para estar recebendo as nossas novidades, nossas atualizações e boas compras. Tchau, tchau!